Fala galerinha cheirosa desse canal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim! Hoje é um vídeo super especial aqui, onde eu falo dos dois perfumes da RinoD, dois perfumes femininos. Esse foi um vídeo bastante pedido, né? Tinha algumas pessoas esperando por esse vídeo. Gente, eu já tinha gravado esse vídeo. Aí a hora que eu fui ver o vídeo, que eu fui assistir pra dar uma editada, né? Básica, porque eu não sei editar. Mas a hora que eu fui dar uma editada lá, o microfone deu um tilt e ficou, né? O vídeo inteiro com aquele barulhinho, sabe quando o microfone esfrega na roupa? Ai, gente, eu quis chorar. E tô aqui, eu hoje de novo, pra regravar esse vídeo. Era um vídeo, né, que já era pra ter entrado, então me desculpem aí. RinoD aqui me mandou essa caixinha linda, gente, com os dois perfumes Gracie deles. Que Gracie é uma linha, né, bastante vendida, bastante amada lá na RinoD. Hoje vou comentar sobre esses dois. Veio uma cartinha super fofa, escrita à mão. Então, cartinhas escritas à mão, né, tem um lugar muito especial no meu coração, né, gente? Nada de Ctrl-C, Ctrl-V, cartinha escrita à mão. A pessoa tirou ali um tempo e eu adorei. E aqui ela fala que essas fragrâncias, né, Gracie, são best-seller, são muito vendidas. E agora estão repaginadas, estão em novos frascos, nova embalagem, a tampa com 23% menos plástico. Então, é consciência ecológica aí da RinoD, achei super legal. E vamos falar dos perfumes, né, porque esse canal aqui é análise de perfumes. Se você tá chegando por aí agora, inclusive, deixa o seu like, se inscreve. Muito importante sua presença aqui pra mim. Grace Midnight, então, olha que caixa linda, preta, brilhante. E Grace La Rose Sublime, os dois queridinhos. Então, linha Grace de RinoD, gente, veio aqui um presente super especial, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos falar dos perfumes primeiro, mas veio algo aqui que eu amei. E quem me acompanha no Instagram já deve ter visto, né? Olha, então, os dois novos frascos, achei que ficaram super elegantes, né? Esse frasco mais slim, mais, né, elegante. E essa tampa, então, com menos plástico, uma tampa também bem mais slim, ó. Os perfumes não foram reformulados, tá, gente? Só os frascos que estão diferentes e ficaram bem bonitos, né? Bem elegantes. Vou começar com o Grace Midnight, que é um perfume que eu já conheço. O La Rose Sublime eu não conhecia, né? Esse aqui, o Grace Midnight, uma amiga tinha me dado um decantão uma vez. Ela comprou e me deu e eu achei muito gostoso. Inclusive, achei parecido com o importado, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas esse é um perfume muito intenso, de muita fixação, de muita projeção. É um perfume bem mulherão, bem sedutor. Aquele perfume bem pra arrasar mesmo, assim, que chega chegando. Sabe, ele traz toda aquela coisa da sedução, daquele perfume mais noturno, né? Que pede um ambiente pra ser usado. Agora no friozinho combina, né? Porque é um perfume mais intenso. Aquele perfume que realmente gruda na pele. Tem framboesa, tem maçã, tem jasmin, tem lírio do vale, sândalo, almíscar. Dizem que eles parecem um pouquinho com o Diva da Eudora, mas não conheço o Diva. Mas eu acho que ele lembra o Black Opium de Saint Laurent, na versão Eau de Parfum. Só que o Black Opium traz a nota de café. E vocês sabem, né? Que eu não sou muito fã da nota de café. Aqui não tem a nota de café. Então, é bem gostoso, gente. É um perfume bem intenso, bem mulherão, que fixa muito. Tem muita gente que ama, muita gente que já usa. Se você já conhece, já usa, deixa pra mim nos comentários. Se você quiser indicar também outros perfumes da Rino Dê, né? Deixa pra mim nos comentários pra eu ir atrás conhecer. E esse é bastante adosicado. Bastante mulherão, bastante intenso. Marcante. Poderoso. Se você procura um perfume bem poderoso, bem marcante, é esse então. O Grace Midnight. E aí, gente, eu não conhecia, né? O Grace La Rose Sublime. E esse também é um perfume doce. Os dois aqui são perfumes doces. Se você curte perfumes mais frescos, zero açúcar. Esses dois não são pra você, tá? Ambos aqui são bem adoscados. Só que esse traz a rosa. É menos intenso que o Midnight. Midnight é mais noite. Esse é um doce que eu acho que dá pra usar durante o dia. Tem uma rosa, uma rosa jovial, uma rosa bem delicada. Aqui é a rosa de graça, né? Que é uma rosa super jovial. Tem magnolia, tem violeta. Ó, e tem caramelo, que deixa ele bem adocicado. Tem patchouli e âmbar. E eu achei que ele lembra um pouco o Tressor Lanouine na versão Eau de Toilette. O Tressor Lanouine na versão Eau de Parfum também tem café. Aqui nada de café, então achei que lembra o Eau de Toilette. Porque o Tressor Lanouine Eau de Toilette é um Tressor sem café, né? Tem essa rosa bem jovial, é um perfume bem adocicado. Fixa bem também, projeta bem. Não tanto quanto o Midnight. Midnight é bomba, vocês entenderam, né? Esse é bomba nuclear. Esse aqui é mais tranquilo, mas também é um perfume muito gostoso. Nossa, ele tem, assim, bastante frutas, né? Na saída. Quando a gente sente ele, assim, a boca chega até a ficar, né? Assim, salivando. Porque ele tem aquela coisa frutada, aquela coisa, assim, bem frutada mesmo de saída. Um fundo mais adocicado desse caramelo. Um perfume muito gostativo, assim, até gostativo, sabe? Uma coisa muito sensual. Esse é aquele perfume bem, assim, né? Meio que pra namorar. Bem sensual. E embora seja doce, eu acho que até dá pra ser usado durante o dia. Porque ele não é pesado. Ele é adocicado, mas não é pesado quanto esse aqui. Esse é mais pesadão. E aí, gente, veio algo, assim, delícia. O que que é isso, né? Minha mão vive ressecada. Porque eu coloco a mão em tudo. Nessa época mais seca do ano, a minha mão vive ressecada. Eu adoro ter um hidratante de mãos dentro da bolsa. E me mandaram, né, o sérum pras mãos da linha também. Com o mesmo cheirinho do La Rose Sublime. E que sérum é esse, gente? Eu não conhecia. Até comentaram lá no Instagram. Caralho, esse sérum é maravilhoso. E é realmente isso. É maravilhoso com todas as letras. Que isso, gente? Ele tem essa consistência, assim, transparente, siliconada. E um pouquinho que você passa nas mãos. Um pouquinho. Gente, deixa as mãos tão macias. É uma coisa, assim, tão... Sabe aquela coisa siliconada, macia? E o cheiro? Não, gente. O cheiro. Que delícia. Eu amei isso daqui. Já quero estoque de sérum pras mãos da linha Grace. Que delícia mesmo. Foi o ponto alto. Só que esse não é desenhadinho. Eu vi que tem um hidratante, gente. Tudo desenhadinho. Vou deixar a foto aí pra vocês. Que lindo. Que show. Eu quero Rinode. Gente, que cheiro. Gostoso. O hidratante pro corpo também deve ser maravilhoso, né? Que linha cheirosa. Que delícia. Valeu mesmo, Rinode. Gostei muito. Embora os dois perfumes lembrem, né? Perfumes importados. Perfumes que já tem no mercado. Mas são perfumes de muita fixação na pele. São perfumes bem intensos. Sabe? Assim, pra você que curte essa coisa adocicada. Então é isso. Você aí que tava esperando o vídeo, né? E aí não deu certo de gravar. E agora deu certo. Até que, enfim. Deixa seu like. Fiquem todos com Deus. E o meu Instagram. Arroba Caron Underline Perfumes. Por lá a gente se vê todos os dias. Um beijo cheirosos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.